E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomis da Cogumelo Shopping, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a Shopping Brasileira. A gente viu lá no Instagram que vocês estavam com bastante dúvida e é legal a gente explicar também pra quem tá meio perdido ainda nesse negócio de Shopping Brasileira, tá bom? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai falar de algumas coisas que eu acho que são importantes a gente falar aqui, né, sobre Shopping. E depois a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. E no final também, se sobrar alguma dúvida ainda, você deixa aqui nos comentários que a gente responde pra você, beleza? Combinado? Então vamos lá! E bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui são das ofertas, né, as promoções que tem na Shopping. Quando ela saiu não tinha nenhuma promoção, agora eles colocaram algumas promoções aqui pra gente, né, que são basicamente jogos aí que já estiveram na Game Awards, né, tem pouquinhos jogos, tem nove jogos só. Se você for comparar com a americana que a gente vai comparar já já é muito pouco. Mas temos aí o Mario Odyssey, o Zelda, o Ori, o Wargroove, o Fire Emblem, o Untitled Goose Game, que é um jogaço também, a Astral Chain, que é sensacional, o segundo Ori, o Ori and the Will of Wisps, e tem essa promoção aqui também do Zelda com as DLCs. Isso na data de gravação desse vídeo, beleza? Essas promoções elas não vão durar pra sempre, deixa eu até ver aqui até quando elas vão ficar pra gente ver aqui, ó, até dia 17, ou seja, até hoje. Hoje, se você está vendo esse vídeo no dia que ele está saindo, é... é isso, é... pega hoje. Essas promoções da eShop, elas sempre estão sendo atualizadas, então é sempre legal você dar uma olhadinha lá, né, fazer aqui a comparação com a eShop americana, como eu falei, deixa eu só abrir aqui, mas que great deals. Na eShop americana a gente tem aí 596 títulos em promoção, né. É... provavelmente a eShop brasileira vai levar um tempinho, mas ela deve começar a seguir esse padrão também de botar bastante coisa em promoção, né. A eShop americana realmente tem muita coisa aqui, é muito sinistro, então eu acho que em breve a eShop brasileira vai começar a ter bastante coisa assim, né, conforme forem colocando mais coisas na eShop, ela for sendo mais utilizada e tudo mais, acho que vai começar a ter isso também. Ok. Sobre o que tem em português, né, na eShop, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, é... os jogos principais da Nintendo, eles continuam não tendo português por enquanto, tá. É... se você for pegar um Mario Odyssey, um Zelda, um Kirby, qualquer coisa assim, você não vai achar em português, tá. Por enquanto só em inglês mesmo, beleza. Mas você vai ter muitos jogos indie ou de outras empresas que vão estar em português, por exemplo, Fortnite é um jogo que tem em português, Hollow Knight também é outro jogo que tem em português, Cuphead também tem em português. Então assim, tem muitos jogos que são muito bons e que você vai encontrar em português, mas por enquanto os jogos principais da Nintendo, né, se você for pegar um Pokémon, se for pegar um Smash, um Zelda, Mario, etc, você não vai ter português. Então, por enquanto, a eShop não tem isso, não esperem encontrar esses jogos em português por enquanto, beleza. Um ponto que eu acho legal também da gente falar aqui, né, antes da gente finalizar essa parte, entrar na parte de perguntas, é... o que esperar, né, da eShop aí pra 2021. Por enquanto, a eShop brasileira, ela não tem muita coisa, tá. Se a gente botar aqui pra filtrar os softwares, peraí, deixa eu filtrar por software aqui pra gente não pegar DLC. Se a gente for pegar só software, tem 196 softwares, isso conta também com o YouTube, né, e tal, mas a gente vai ter 196 jogos aqui pra poder comprar, beleza. Então, a eShop é bem pequena comparada com a eShop americana, vamos fazer uma comparação aqui. A eShop americana tem 4.874 e quase 5.000 jogos aí, né, então a eShop brasileira ainda tem muito que crescer. Eu acredito que no ano que vem eles vão começar a adicionar muito mais coisa e eu não diria que a gente vá chegar nessa faixa aí de 5.000, pelo menos no ano que vem, mas a gente vai ter bastante coisa, eu acho que eles realmente vão adicionar muito título pra gente, né, é uma eShop nova ainda, então ainda tem que rolar toda essa atualização, né, os caras tem que programar tudo, ver precificação das coisas, então é um negócio que leva um certo tempo, tá, então por enquanto tem pouca coisa, mas podem esperar que vai aumentar esse Shop, tá, não vai ficar só nesse 196. E provavelmente também os lançamentos, né, pelo menos os mais importantes que forem acontecendo, eles já vão ser adicionados também na eShop brasileira, então não vai precisar esperar, tá, a gente não vai sair lesado nessa parte. E por último, né, antes da gente partir pras perguntas, né, o último tópicozinho aqui é o seguinte, pra quem não sabe como usar a eShop brasileira, né, vamos ensinar aqui vocês como é que faz, né. Vocês vão primeiro, antes de qualquer coisa, criar uma conta, né, vocês vão botar aqui um usuário, adicionar um usuário novo, criar um novo usuário, isso se vocês não tiverem conta, tá, gente. Aí vocês vão botar aqui a fotinha que vocês quiserem, o nome aqui, sei lá. Não tô zoado mesmo porque eu já tenho uma conta, então eu vou puxar ela, tá. Daí você vai aqui, em vincular conta Nintendo. É muito simples, tá. Aí ele vai preparar aqui, bonitinho, tchutu, tchutu, lalalá. Putz, que ele pinta. Aí, foi, olha ali, foi a mágica. Daí ele vai vir pra essa página aqui pra você fazer o login. No caso, se vocês não tiverem ainda uma conta brasileira, vocês vão vir aqui em criar nova conta. E aí vocês vão só seguir o passo a passo ali, né. Se eu não me engano, ele vai mandar o e-mail pra vocês. E aí vocês vão criar a partir desse e-mail a conta, tá, no computador. Daí já tendo, vocês vão fazer o login aqui. Eu vou fazer o login na minha, que eu já tenho aqui, peraí. Deixa eu pular essa parte aqui pra vocês não verem, né. Daí vocês fazendo o login, né, vocês vão vincular a conta de vocês aqui nesse usuário novo que vocês fizeram. E aí, esse usuário já tá conectado aqui no console pra poder usar a e-shop brasileira. Daí, ó, vamos entrar aqui nesse e-shop, nesse bichinho aqui. Plá, gome BR. Lindo, lindo, lindo. E temos aí, conectado na e-shop brasileira com os precinhos bonitinhos, tudo em real. Papapá, papapô, do jeitinho que a gente gosta. Agora vamos pra segunda parte desse vídeo, que é respondendo as perguntas que vocês fizeram no Instagram. Tá, eu vou olhar pra baixo aqui porque eu preciso ver no celular pra poder ler as perguntas, né. Então, a primeira pergunta que temos aqui, tem alguma forma de parcelar? Não, não tem como parcelar, tá. É, a e-shop você paga tudo de uma vez e é isso, beleza, pessoal. Não sei se eles vão adicionar isso futuramente, muito provavelmente não, tá. Mas, não tem como parcelar. A segunda coisa que temos aqui, na verdade, são duas perguntas, né. Que é, por que não tem todos os games e vão bloquear a e-shop aqui também? Bom, não tem todos os games, pelo que a gente falou ali antes. Eles, com certeza, vão ir adicionando esses jogos, né. Mas, como é uma e-shop muito nova, ainda tem que resolver muita coisa antes de ter todos os jogos aqui, tá. Muito jogo. Eles vão precisar ver com os estúdios como é que vai ser, precisar ver a precificação das coisas e tudo mais. Precisa adaptar tudo pro público brasileiro. Então, não tem muita coisa por agora por ser uma e-shop nova, mas, em breve, com certeza, a gente vai ter bastante coisa. E sobre bloquear a e-shop, eu não sei se eu entendi a pergunta. Mas, se você estiver perguntando da loja de Nintendo que a gente tem no site, provavelmente não. Só vai ficar bem limitada, né. Eles já até tiraram alguns jogos de lá. Mas, a e-shop mesmo, né, é... Estão falando por aí que a e-shop, ela tá bloqueando você comprar em outros países. Então, a gente teria que ficar limitado à e-shop brasileira, né. Eles não estão aceitando pagamentos nacionais, cartão nacional, essas coisas em outros e-shops, pelo que o pessoal tá reportando. Eu não cheguei a testar, preciso ver melhor isso. Mas, até o momento, parece que não vai poder comprar fora. Mas, pode ser uma informação errada. Perguntar aqui também. Ainda tem cartão e-shop Brasil? Tem, né. Tem lojas oficiais, né, que são licenciadas pela Nintendo, que vendem esses cartões de e-shop. Esses cartões vocês podem continuar comprando e resgatando o código, sem problema nenhum, beleza? Eles não vão desaparecer. Outra pergunta aqui. Os jogos gratuitos mudam com o tempo, tipo a PS Plus? Não. Então, o serviço online da Nintendo, ele não dá jogos grátis. Quer dizer, ele dá, né. Um ou outro. Ele dá, tipo, o Tetris 99. Você pode jogar também o Mario 35. Eu acho que é isso. Eu não me lembro se tem mais... Ah, e o Super Kirby Clash também. Você, tendo online, você pode jogar esses jogos. Mas, você vai poder baixar eles em qualquer momento que você pegar a e-shop. Menos o Mario 35, tá? O Mario 35 é só até 31 de março que pode jogar. Mas, em qualquer momento que você entrar no e-shop, você vai ter acesso a esses jogos pra baixar. Não precisa se preocupar. E eles não vão mudando. Eles só vão adicionando, caso eles façam mais algum jogo gratuito. Perguntar aqui também. Novidade sobre pagar em boleto? Então, o boleto, pelo menos por enquanto, ele é exclusivo da loja Nintendo, que é o site. Na e-shop, na ativa do console, por enquanto, não dá pra pagar com boleto, tá? Só com cartão de crédito. Mas, pode ser que isso mude mais pra frente? Não sabemos. Pode ser que não. Pode ser que na e-shop do console fique só cartão de crédito mesmo, tá? Então, é isso, senhoras e senhores. Se tiver ficado mais alguma coisa, deixa aí pra gente nos comentários, que a gente responde as dúvidas também. Nem sempre a gente lembra de tudo na hora de fazer o vídeo. Mas, a gente tá aí pra responder sempre. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. Se inscrever aí, se você não estiver inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera.